Bom, vamos apresentar aqui o Kit Multimídia Full-Tec BMW Z4. Nesse caso a gente está numa Z4 35, a gente colocou uma tela alpaira com uma moldura semelhante à original. Então nesse caso a gente tem navegador, navegador com mapa igual. Bom, vamos ter também leitor de DVD, leitor de DVD é um detalhe muito legal, que a gente faz tudo pelo touchscreen, certo? Então não fica nada no controle remoto. O DVD nesse caso a gente colocou no porta-luvas, certo? O GPS com mapa igual, todo o touch, com a função de detectar radares, certo? E por último a câmera de ré, engata a marcha ré, ele abre a imagem da câmera, desengata o Z7. Esse é o Kit Multimídia Z4 Alpine Full-Tec.